Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Mauman, comigo tenho o Kiko e o Fobrocas. Olá. Alô, boas noites. Olá pessoal, como é que estamos? Estamos, estamos. Que tal essa semaninha? Mais uma, vai? É isso, mais uma. É preciso ver aqui. Essas semanas são sempre muito agitadas. Vocês fizeram cripto-atividade ou não? Nós trabalhamos em cripto, portanto, fazemos sempre cripto-atividades. É sempre cripto-atividades. Mas o que tu trabalhas não me interessa muito porque tu metade não podes dizer. Exato. Exato. Portanto, as inside informations é só quando a gente não está a gravar. É fácil. Sim, sim, sim. Eu, falando em cripto-atividades, estive esta semana a ver um documentário, o documentário chama-se Trust No One, The Hunt for the Crypto King. Ah, eu já ouvi falar disso. É da Netflix ou não? Ah, da Netflix, exatamente. E é o que? Está tóxico? Não. Ah, não, o Quadriga, o Quadriga. Exatamente, exatamente. Aquela exchange. Fizeram um comentário sobre o Quadriga. A gente, na altura, falou cá desse assunto. Exatamente, o gajo que morreu, mas não foi assim há tanto tempo, não é? Tem quase dois anos. E os gajos já fizeram um comentário, sempre a andar. Há que rentabilizar as histórias. Ah, para recordar os nossos ouvintes, o Quadriga CX era uma exchange canadiana. O seu CEO morreu na Índia. Supostamente? Pois é, supostamente, mas parece que morreu mesmo. Eles, no documentário, aliás, no documentário nunca ninguém acredita. O pessoal que ficou a arder... Não me achas isso, Moel. O pessoal que ficou a arder quer que façam a exumação do corpo para ver se ele morreu mesmo. Não tem acertado. Porquê que a morte do CEO de uma exchange foi tão problemática? É que a exchange ficou sem fundos. Supostamente, a história que vem na altura à baila é que ele tinha a cold wallet e... Mas isso é que é tudo bem de estranho. A história é toda bem de estranho. Mas esse pormenor é o mais estranho deles todos. É como é que uma exchange, supostamente relativamente grande, tem uma cold wallet, ok, fair enough, mas depois só um gajo é que tem acesso, tipo. Exato, não faz sentido bem. Faz bem de pouco sentido, mas já. Epá, eu vou dar já spoiler porque é que a cold wallet não funciona muito. A gente na altura falou cá disso, mas... Vá, vejam o documentário ainda mesmo, é que é interessante. Basicamente, não existia cold wallet nenhuma. O CEO andava a pegar nos fundos dos clientes e ia para outras exchanges concorrentes fazer trading. Isso ainda é mais estúpido. Imagina, pelo menos o que não fazes na tua. Exatamente, exatamente. É mesmo isso. Se tens a informação toda na tua exchange, porquê é que vais para as outras onde não tens... Se é para fazer falcatrua, aproveita a informação que tens. Ele nem era bom fazer isso. Sim, apostas contra os seus clientes e tal. Exato. Sabes que, literalmente, tu vês o que se está passando. Ele, se calhar, já sabia a história da MTGOX, que a MTGOX fez isso. E mesmo a MTGOX a fazer isso também não lhe escolheu. Pois foi, pois foi. E ele então pensou, se calhar vamos ir para o outro lado. Exato. Se calhar, que é se calhar. Ele pensou que se calhar não era tão facilmente apanhado. Talvez. Mas, para se juntar a nós, acabou-se de chegar o Riklas. Riklas, viste o documentário de Trust No One de Ant for the Crypto King? Não. Da Quadriga? É xix. Olá, boa noite. Olá, olá. Ah, mas já... Ok, sim. Já ouvi falar. Mas não vi. Está giro. Está giro. Mas já trabalhei no fim, Malman. Tens falta de trabalho de casa. Riklas. Viste nesta semana, Malman? Vi, vi. Estive a ver no fim de semana. É giro. Epá, deixou-me um bocado de pena. O que eu aprendi no fim é que não vale a pena deixar o seu dinheiro nas exigentes. Pronto, não repete. Aprendeste que não vale a pena? Não. Porque as pessoas que deixaram o dinheiro nas exigentes ficaram sem dinheiro. Houve uma pobre alma que... Eu não vou contar. Não vou contar. Veja um documentário. Está giro. Está giro. O pessoal que lá aparece perdeu o teu dinheiro. Portanto, pá, eu daqui perguntava-vos se calhar que histórias... de cripto, relacionadas com cripto, é que vocês gostavam de ver num documentário? Pá, algumas. O Bitcoin é que tem, sem dúvida, um bom candidato. E acho que o Moner tem uma história que dá-me um documentário giro. Pá, o Moner já fez um filme e foi mais visto nos cinemas de uma semana qualquer. Sim, sim, mas... E está bom. E é uma talk do... No fundo do Dr. Kim... Como é que ele se chama? Kim Kardashian. Exato. Ou Kim Jong-un. Claro. É o do Coré de Norte. É uma talk dele a falar de Monero e a falar, tipo, pá, a comprar com Bitcoin e com ouro e blá, blá, blá. E é muito bom. É muito bom. Mas eu falava... Sim. E é um documentário mais mesmo sobre a história em si. Como é que começou... Deixa-me estar por trás, não é? Não sei. Propriamente. Uma história muito lineária. E tu, Febrocas, o que é que gostavas de ver numa série ou num filme? Pá, eu tenho sorte que vou ver, meu. Que já está... Já foi feito. O trailer já saiu até. Chama-se The Highest of States. Eu sou correcto. E, portanto, vai sair também na Netflix. Pá, e assim eu vou querer ver de certeza. Boa. Pá, isso vai ser interessante. Já viste o trailer? Já, já. O trailer é épico. É tipo, é os carros épicos que o gajo tem há do tipo. É o gajo andar de carros, os relógios, o gajo vai mostrar o luxo. É, está top. Está top. Está excelente. Tudo o que a gente gosta de ver. Que é, tipo, extravagância, basicamente. É vender a ideia que se apostares em X, vai ser que morre o charade. Ou não tem nada a ver? Pá, não sei. O trailer parece que é tipo... Esse também estava um documentário engraçado. Por acaso, a mim parece-me que o documentário é um bocadinho mais, tipo, à base de... Os gajos a dizerem mal do gajo, está-te a ver depois, tipo, as provas que aquilo funciona. Pá, ali é um bocado por dentro. Parece-me que é um bocado por aí. Pá, que é fixe. Também é fixe. Porque, basicamente, vou poder relembrar-me das, tipo, centenas de milhares de entrevistas que o gajo fez em que, sei lá, era scam, era isto, era aquilo e depois, tipo, no final do dia... Where's the rug pull, bro? Ainda estou à espera do rug pull. Ainda não aconteceu. E eu estou aqui há anos à espera, já. Pá, espero que aconteça rapidamente. Vamos lá. Já não aguento-se. Já não aguento-se. Também vou ver, claramente. O Zá até lhe está a fazer confusão, que, tipo, está mesmo a funcionar e ainda não levou-me. A mim, por meter-me um rug pull e um que eu ia ser scamado, eu perdi o dinheiro. Não, não perdi. Eu estou a ficar chateado com isto, sinceramente. Mas pronto. Ah, para se construir o pãozinho. Pois, eu não sei. Para ouvir com a net, tudo foi mais rápido. Isto está a demorar muito. Eu queria perder tudo outra vez, mas não foi difícil. Não está fácil. E tu, Ricos, o que é que o verias num filme ou numa série? Pois, eu estava a dizer, acho que a história do Richard Hart até é engraçada, por acaso. Já. Ah, deve haver algum também tanhado do Roger Bell, ou algo do género. Também gostei, por acaso. Esse gajo é tão mal amado, meu pão, eu não percebo. Mas pronto. O Roger Bell é para, a sério, não percebo que tem tanto de homem. Não percebo. A sério que eu não percebo, a sério. Ainda hoje eu não percebo. Acho que o gajo é das pessoas que mais fez pro Bitcoin, tipo, tentou promover aquilo à maluca e foi absolutamente destruído, porque, pá, tinha umas ideias muito diferentes. É épica. A história é épica, sim. A história é épica, mas a história é épica. Sim, sim. O gajo é favor, meu. E, pá, eu, por acaso, até pedi-lhe, até por agir. O gajo falou bem e tal. Pá, o gajo já não o vi há não sei quanto tempo, é verdade. É verdade. Já. Também não. O gajo pode ter uma aposta péssima com o Bitcoin Cash e o BSV, essas marcas, tudo. Pô, mas eu queria, tipo, só. O gajo tem até um gajo que... É pá, que tem espírito, meu. Que vai a luta. Eu gosto de uma aposta. Deve-lhe estar a gostar a levar com a derrota e deve-lhe estar agora... Eu acho que deve estar a gostar a fim de ser. Ó pá, ele publicamente disse que manteve sempre metade dos Bitcoins, portanto, há tão melhor do que eu. Acerto, sabe. É que não está. Sim, sim, sim. Alguém da Core, da Bitcoin era interessante. Alguém que seja conhecido. Podia ser o... Tipo o Adam Beck ou o... O Luke Jr., por exemplo, que é um personagem interessante. Esse gajo, eu perdi tanto respeito por ele os últimos... Já, já, mas é um personagem muito interessante, mas... É, é, é. E o Drova também vira... Mas o gajo é maluco, não? O gajo é maravilhoso. É maravilhoso. O gajo é bom, é genial, mas é maravilhoso. Não, o gajo é bom porque fica... Mas é que às vezes a gente confunda isso, não é? A gente acha que um gajo porque é bom, tipo, a fazer código, a sério, tipo, acha que o gajo, tipo, é um gênio, tem muito personalidade, é incrível. Não, não, não. Como constroias uma persona que não... É, ele está no vivo. Mas da mesma forma que, sei lá, que eu separo o jogador da pessoa... Certo, mas eu não estou falando de ti, estou falando de geral. Mas é a mesma coisa que o canal. É, certo. Mas podes separar a pessoa do jogador, não é? É pá, mas quem é que faz isso? É pá, mas exatamente, quem é que faz isso? Acho que acontece-nos a todos. Nós conhecemos a figura pública ou, pelo menos, temos noção do que é que a pessoa faz e tendemos a desenhar uma figura que não é real. É por isso que o Satoshi tem que ficar anónimo. Exatamente. O Satoshi é idolatrado porque quem gosta de Bitcoin e porque quem não gosta. É melhor que a pessoa do mundo. Sim, pode ser quem tu quiseres, é quem cada um quiser, não é? É tipo Deus. Olha, o Satoshi é um bom exemplo disso. É possível pegar na narrativa dele e fazer algo que quisermos. E é sempre a melhor pessoa do mundo. Impecável. Parece-me que não, esta semana, além de ver documentários, tive mais uma criptoatividade engraçada. Qual foi? Veio cá à casa, o pessoal da ShareSpot tem de montar-me uma antena. Não é isso? E como é que foi, quanto à nossa experiência? É pá, foi fácil. Já tinha 5G. Por acaso, não é 5G ou LoraOne, não é? LoraOne. Querem explicar a diferença? Acho que vocês já explicaram alguma vez, mas eu não não. É pá, são frequências diferentes. São frequências diferentes, é isso? Sim, sim, sim. Tipo o 5G, supostamente vais poder ligar o teu telemóvel lá, se tiver 5G, o LoraOne é para dispositivos IoT. Sim, e não é, não pressupõe, tipo, high bandwidth e velocidades supersónicas. É mais para IoT, por isso, tipo, paquetes pequenos e tal, e mesh, e uma cena mais resiliente e com alcance e low power. Tem pressupostos de diferenciar. Exatamente. É pá, como é que foi a experiência? A experiência foi engraçada, foi rápida. Basicamente chegou-me a informação que eles têm equipamentos novos para montar e estão à procura de localizações. Sim. Fui ao site, meti lá os meus dados, tive que fazer o meu mini KYC, claro que eles não pedem bilhete de identidade nem nada, mas tenho que dar o nome e contacto e coordenadas. Eles pedem as coordenadas onde vais fazer a montagem. E eles passaram uns minutos e responderam-me a dizer que estava a site e marquei a hora. Marquei hoje para as 11 horas, às 10h30 ligaram, já estavam aqui e em meia hora foram lá a cima, montaram tudo, fizeram as ligações e foram-se embora, rapidinho. E já tens os perds ligados? Exatamente é isso que eu ia dizer. Parece que demora 24 horas até estar tudo ligado, até aparecer no mapa, mas já estou a aparecer no mapa. Já houve uma pessoa a 14km que conectou comigo e disse que eu existia e já recebi 70 centimos de reward. 70 centimos de euro. 0.03 HNTs. Portanto, já recebi não, né? Máquina, já está sempre envolvido e mal no coração. Mundo sorno. Mundo sorno. Agora é só acumular. Estava a dizer que já recebi, é mentira, não recebi nada, eles já recebem. Pois eventualmente vão me pagar, espero eu. Olá. De sempre à noite. Olá. Se quiserem perder a vossa neta e ter um rendimento. Não, mano, um potencial rendimento. Desculpa, lá. Exatamente. Um alegado rendimento. Exatamente. Estão a ver. Bom, a share spot.pt e façam o processo. Se não saberem o que é, são o nosso episódio com o Maia, que explicou tudo. Ok, pá, cripto-atividades para esta semana foi tudo. Ainda não de volta do rune, mas não me apeteceu acabar aquilo. Não consegui fazer breads. Não é breads para esta offline. E ninguém aceitou o desafio e foi lá a buscar os fundos com a CID? É pá, sinceramente ainda não vi. Não dá para ver aí no blockchain. Pode ir no nosso episódio passado, está lá a uma CID, se quiserem recuperar um rune, está perdido numa carteira. A melhor coisa é ouvir o episódio. Exatamente. Pá, acontecimentos desta semana. Parece que a Binance, em aliança com a Porto Business School, assinaram um acordo para oferecer a formação em blockchain e no mercado de cripto. E já aceitam pré-inscrições, apesar de não haver uma data marcada. Para descrever ciclos. É pá, o que eu mais quero é ter aquelas aulas. O Fulbroca estava a perguntar se já te escreveste para formador. Já posso. Também não quero, obrigado. É pá, o que é que vocês especulam que possa ser um curso sobre blockchain e mercado de cripto? Queres especular? Então, não fazes-te ver o programa? Não dizia na notícia, só olhei para a notícia. Caraças, e não abriste o programa para isso? Mas existe o programa. Não dizia que existe o programa. Não, não é para esse que está cá, Ulrich, mas... Exatamente. Fazer pesquisa. Não é? Porque eu também não vi. Mas já está. E abre aí. Eu também acho que não. Eu também acho que ainda é muito cedo. Mas já estou a falar de cursos. Eu esqueci um comportamentozinho. Calma, a gente... Fulbroca, junto cada vez. Já vai, desculpa. A gente vai lá. A gente vai lá. Ah, não vai. Então, pronto. Vou falar de cursos aqui. Agora não vou dizer. Calma. Espera aí. Agora deixa. Pois. E está, vai te dar tempo para o teu leves. Pois. Está bem. Ok. Também tens razão. Vou dar um curso com o Fred e com a mais malta. Uma boa. Na faculdade. Exatamente. Exatamente. Obrigado. que é o Instituto Superior de Qualquer Coisa do Corpo. Qualquer Coisa do Corpo. Portanto. Tens bom. Exato. E então... Instituto Superior de Administração. Exato. Obrigado, Riquelos. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu vou... O Google é lojado. E depois o mal não vai partilhar o detalhes mesmo. Vamos nos comentar. Não é no comentário na descrição. Na descrição, sim. Mas é um curso só para 20 pessoas. Portanto, não é barato. E tem poucos lugares. Portanto, é assim. Sobre o que é que vai ser o curso? Sobre cripto. Como comprar. Como vender. Estou brincando. Não, não é. Não, aquilo... O programa pareceu relativamente mais... Prático. Sim, é um bocado parecido. Enfim. Vai ter as duas vertentes. Ou seja, a vertente de teoria de explicação da história do que é que é cripto. Ou a parte do que é que é das moedas, etc. A tecnologia do Spotify, blá, blá, blá. E tens a parte mais técnica de... Pá, desde correr nós, a DeFi... Criar carteira com nós, exato. Portanto, vai ser dos complementos. Pelo que eu vi. Era isso. E trading? Muito trading. Eu vou lá estar a explicar como é que perdes todas as moedas de compras. Eu acho que sim. Muito rápido. Vamos fazer com... Com o Everton. Sem ver os Everton. Não, sim, logo. Porque o que é que tem a ver. Se quiser vir aos 101, epá, eu não sei se devias. Mesmo quando, se você quiser desconsiderar, já tem algo... Está uma loucura. Não, se eu vou puxar em vez. Esses 20 alunos vão ser a saída de liquidez para nós? É sim. Sim, exatamente. Ou a LTV, 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 ou a LTV. Estou a brincar. Ok, quando é que vai ser o curso? Epá, vai começar... Deixa-me procurar, peraí. Está a provar. Mas sabes se já está tudo... Se as vagas já estão completas, ou se ainda é possível em escrever? Não, eu acho que ainda... Epá, não faço ideia. É possível em escrever. É possível, é possível, não é? Epá, vai ficar na descrição. Se algum dos nossos ouvintes estiver interessado em... Ah, mas as datas, deixa-me só dizer, desculpa. Atenção que é uma pós-graduação e então não é propriamente barato. É uma pós-graduação, exatamente. É isso mesmo. Deixa-me só colocar esse... Pronto. Exatamente. Não é nada barato, está a dizer. Datas, datas. Exato, não é nada barato. Então, procura as datas, peraí. A malta que vai dar formação é decente. É dia 19. É isso. Começa dia 19. Também não são aí por aí além. Deste mês? É, está lá fora. Exatamente. Boa. É breve. E vai ser presencial? Sim. Exatamente. No Porto? Exatamente. Vai andar a fazer piscinas? Vou. Boa? Vou, sim, senhor. Boa, 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 boa. 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 Sim, olha. Posso dizer que o grupo presente é o Fred Antunes, o Nuno Lima Luz, que é parte da que vai e trabalha na Quatro Casas, o Pedro Febrecht, o senhor, e o António Ricos, que é o vice-presidente da Comissão Estrela do Básano Bem, e mais duas pessoas, que é o Tiago, bem, que é o Sítio da Real Fever e o Figueiredo, que é o Sítio, o CFO da Real Fever, desculpa. E acho que... Já se está a ver qual é a equipe que vocês têm de comprar para depois aproveitar a liquidez. Ah, sim, sim. Se vocês não tiverem a Fever, não. Não vale a pena fazer o curso. Nem vou entrar. Não vale a pena fazer o curso. Faz parte da sua. Sim. Está além da propina, claro. Tem que enviar um token, pelo menos. Não, um não. Um milhão. Não, é pá. Eu espero que quem saia do curso, depois saiba trocar um de Satoshi, que saiba fazer um envio de Satoshi. Acho que o Fred não passa a ninguém, se não saiberem fazer isso. O que eles vão saber é entrar na Binance e comprar shitcoins com o market cap o mais baixo possível. Não, o market cap o pior possível. O mais baixo. O que tiver mais baixo é o que eu sei de comprar. Esta é a verdade. E vai ser assim, basicamente. O curso vai ser à base disso. Estou brincando. Estou a fazer uma péssima solução ao cujo. Para o curso é bom. Para o curso é bom para o próximo. Há alguma informação, Ricos? Não, realmente não existe qualquer informação sobre o programa do curso de Binance e da Aliança. É um anúncio, tipo, não foi anunciado no dia 1 de Abril, já agora? Por isso a mostra que fizemos uma pós-doração real, que vai acontecer mesmo. Pá, tem esta, por exemplo. Está na descrição. Por falar em dia das mentiras, vocês são fãs de dia das mentiras? Eu me lembrava no dia 1 de Abril das mentiras e depois comecei a ver coisas um bocado de estampafúrdia e percebi que há protestas. Eu queria ter preparado uma mentira para os nossos ouvintes, mas eu sou incapaz disso. Antes que vocês desbordarem com algum token, não devam. Mas houve quem não tivesse problemas em fazer isso e parece que a Cava anunciou uma parceria com o Elon Musk para fazer com que a Cava seja a primeira moeda, a primeira Layer 1, onde é possível formar o HILDS dentro do Tesla. Já viste quando você é que me mandaram a carta a perguntar o que é que foi que os gavos diziam? Sempre os fulgo, guys. Just having fun. Just fun. Sim, sim, sim. Primeiramente arranjaram uma boa liquidez de saída, não é? Sim, sim. Match fun. Exato. O token deles subiu 16%, estava nos 4,41, foi para os 5 dólares, praticamente. E eles venderam tudo? Estou brincando. Possivelmente venderam tudo nos 5 dólares e agora está novamente nos 4,29, está abaixo do que estava no anúncio. Foi um top and dump, faz parte de tudo. Você sabe que isso faz parte do ecossistema? Sim, opá, mas... Então, tem muito. Não, e nessas coisas imagina, a marca, imagina que alguém fez um tweet a dizer que ia haver uma parceria. Se a marca partilhar esse tweet, que não foram eles a dizer, se calhar... Mas aqui foram eles a dizer. Sim, aí já... Parece que voltámos a 2017. Em 2017 é que as blocos de change faziam parceria com tudo e mais alguma coisa. Já, valia tudo mesmo. Valia tudo. Eram só os meus logos na página. Exatamente. E o Vitalik era advisor dos projetos todos. Bons tempos. Bons tempos. Avisa de ir a fazer parte de partnership, que sabe-se lá bem com quem. Muitos bons tempos. Pá, mais cenas. Parece que existe uma guerra nas stablecoins. Vocês estão à par? Pensei que ias dizer na Ucrânia. Ia ficar surpreendido. Também, também. Mas não tem nada a ver com as stablecoins. Nas stablecoins é guerra a sério. Estou a brincar. Então. Vá, conta lá qual é a guerra. Parece que o fundador da MakerDAO fez um tweet a dizer que a UST é um esquema Ponzi sólido. É um grande esquema Ponzi. E especula-se que em retaliação o projeto Terra, junto com o projeto Frax, também é outra stablecoin, estão a criar uma pool nova na Curve. Uma pool de liquidez. E estão a tentar tirar a DAI. Ou seja, neste momento existe uma chamada 3 pool onde está a DAI. Parece que é a pool com mais liquidez de stablecoins. Que é usada para qualquer troca entre stablecoins. E neste momento estão a tentar criar uma chamada 4 pool onde vão estar todas menos a DAI. De forma a destornar a DAI e tirar-lhe liquidez. Que é engraçado. Tablecoin worth. Exatamente. Tablecoin worth. Não tenho muito a dizer sobre isto. É só engraçado. Parece que eles podem fazer isso porque têm muitos tokens de votos dentro da curva. E podem então pegar na emissão que está em direção a 3 pool e virar para a 4 pool. E dessa forma tirar a relevância da DAI. Não faço ideia do que é que vai causar. Só achei que era interessante estar a existir este tipo de guerras. Além disto, parece... Até no fundo dá igual, não é? Sim, sim, sim. Por norma que o net stablecoins usa as centralizadas e pronto. Até um dia alguma delas perder o PEG. Continuando em stablecoins. Parece que a previsão do Febrocas do início do ano está-se a começar a realizar. Pelo menos eu não sei quantos projetos é que tu disseste. Que uma stablecoin vai perder o PEG. Disseste que uma stablecoin ia perder o PEG e depois ia voltar a ganhar. Neste momento o SDN, a stablecoin de Neutrine, perdeu o PEG ontem, no dia 4. Está nos 80 cêntimos. Ainda não voltou a ganhar. Ok. A stablecoin de Neutrine parece que eles têm o SDN. Eu ia só dizer o SDN, que é a stablecoin do Protocol Waves. Eu sinceramente não conhecia o Bitcoin destas notícias e depois é que eu vou procurando os projetos. Certo, exatamente. Eu também não conhecia. Também só conhecia quando isto começou no fim de semana. Se calhar é boa publicidade até. É, pelo menos o pessoal fica a conhecer. Se quiser comprar uma boa altura para comprar o SDN. Ou seja, acreditarem que vai voltar a subir, são 10% garantidos. E não se esqueça, maldito, estamos só em Abril e pode ir até hoje, sei lá, mil dólares. Por isso, está em um ano, há 85%. Sabias que há influencers no TikTok a prever o SDT nos 7 dólares até o final do ano? 5 dólares, 5 dólares. Vamos ser exames. 5 dólares. Por acaso, vi isso há uns tempos e achei engraçado. Um dia, um dia vai acontecer. Mas o mais engraçado é que, pronto, por causa disso, todo o ecossistema à volta da stablecoin do Wave está a perder apoiantes. Porque isto começou com acusações de que eles estavam a manipular o preço na plataforma de Defi deles e depois a Alameda, que é a OTC Desk, de onde foi criada a FTX, fez um short brutal em Waves, utilizando a plataforma de Defi deles. E o Waves começou a crachar e já perdeu mais de 50% desde o ATH da semana passada. Uau. Se vocês acreditam que o projeto vai voltar a recuperar, é uma ótima altura para comprar. Como eu, se acreditam que isto é um ponzi como a OST, vão shortar. Exato. Epá, pois, certo. Porque isto é uma merda, porque estas stablecoins algorítmicas, isto utiliza tudo o próprio token para fazer backing da stablecoin. É a mesma coisa com o OST com a Luna. Se não tem colateral, eu nunca recomendo isso. Não, e depois tens o maníaco do Luna, que é, para ter colateral, comprar o Bitcoin. Olha, vamos pedir a VCs, não sei quantos bilhões de dólares, para comprar Bitcoin, para dar backing à nossa stablecoin. Mas isso é até fixe. Isso até é bem pensado, não é? Pelo menos, às vezes, eu me encontro. Isso me tornou... É bem pensado. Se o preço da beta, isso é nem o que é isso. Sim, mas é melhor o saber de ter que ser um token qualquer. É isso, é que tem que ser um token qualquer. É um bocado mais estável, não é? Mas sendo algorítmica, isso não torna o projeto centralizado como caraças. Ou seja, o Bitcoin vai ser usado para comprar depois de Luna, não é? Então, estamos a mercer que... Não, não, o Bitcoin vai para o volto. Não. Faz o volto. Imagina, aquilo tem um... Imagina um contrato que te cospa. Uma stablecoin... Vamos chamar... Qual é que é o nome da Luna? O ST? O ST. O ST, desculpa. Exatamente, o ST, é assim, não é? São boas, eu esqueço os meus. Sim, para emitir um bilhão de OST. Desculpa. De uma forma, mandas para um contrato de Bitcoin, vamos supor que é assim, não é assim, mas pronto, fica uma representação a partir do Bitcoin. Então, deve até ser. Exato, para o que seja, o nome que eles deram, deve ser outro nome. Claro, dão um nome qualquer e mandas para lá aquela Bitcoin, para aquele cofre, que é um contrato no fundo, e ele cospa de X, stablecoins em troca, basicamente. É, no fundo está backed até que o preço se mude. Ah, depois o que és aqui é, se o preço de Bitcoin te imprimir muito, tens a possibilidade de imprimir mais ao dia que mando, se fizesse isso. Por mais no cofre, para manter o pego, digamos assim, para não ver liquidações, ou a possibilidade de liquidações, ou então, pronto, mas não podem ver liquidações. Pois, é um bocado isso, é que, tipo, tens que ir fazendo race de capital e rezar para que consigas fazer race de capital para não perder o pego. Pois, exatamente. E fazer tempo. Sim. É um jogo perigoso. É bueda perigoso. É um jogo perigoso, na melhor opinião. Se pudesse se automatizar, mas o... Mas qual... Como não são infinitos, não é? Ok, mas deixe-me fazer um ponto ao contrário. Ou seja, eu sou, por exemplo, eu sou o progista que, através do colateral, é o melhor mecanismo para teres uma stablecoin. Ou seja, não estou usando o melhor mecanismo para teres uma stablecoin, sem ser com o colateral. Qual é que vocês acham que é o mecanismo melhor para ter uma stablecoin? Não, não. Aqui... Não vejo o outro. Vai, diz Kiko. Não, não vejo o outro, mas acho que é uma questão de rácios. Pois, exato, é isso. É uma questão de rácios. Sim, mas se calhar lá está, tipo... Ok, made-se um Bitcoin, está agora a 40, só podes imprimir 30 mil. Não sei, estás a ver? É pá, pois, certo, certo. É uma questão de rácios, está? Mas é um jogo perigoso. A minha opinião é que stablecoins algoritmicas, hoje em dia, não fazem sentido e são perigosas demais. Não, não. Certo, certo, certo. No mesmo caso. É só isso? Ou seja, para mim, se queres perguntar no geral... Para mim, obviamente, o mais seguro é teres uma instituição qualquer a guardar o SD numa conta bancária. Ou seja, é com dólar direto para ti, a melhor forma. É com dólar direto, se a stablecoin é para o SD, queres ter o colateral em o SD, na se tens um crédito de imobiliário, num ano qualquer, podes estar completamente criado. Certo, certo. É uma possibilidade. É pá. Eu não... Sim, isso é o mais seguro. O mais seguro é que tu tens a própria moeda, não é? O dólar, não pelo caso. Isso é óbvio que é o mais seguro. Mas é o mais impossível de acontecer. É o mais difícil. É o que não se consegue fazer. Não percebi o que é que é mais difícil. Passa-se centralizado. Passa-se centralizado. Estás a apresentar o SDC. Isso é impraticável. Não, não, não. O correio que eu estás é que usas o SDC ou o SDT? Usas o centralizado? Certo. Ah, não, não. Certo, certo, certo. Certo, certo. Sim, mas eu não tenho nada contra a terra, nem o SDC ou o barão. É pá, eu sinceramente também acho as algorítmicas muito esquisitas. Espero que daqui a 5 anos possa dizer que estará enganado, como digo... É pá, provavelmente eu também estou enganado e vai haver uma qualquer que vai vingar. Atenção, agora. Vai haver umas quantas que vão crachar e morrer e perder dinheiro a muita gente. Mas já não temos uma que já vingou para o Day. O Day já vingou, não é? Há partida, hein? Não é? Já está a tempo suficiente no ar para podermos dizer que é estável mesmo. Sim. Sim, mas o Day continua a ser mais back por o quê? Não é também por stablecoins? Olha, digo-te já, espera aí. Isso, por acaso, é uma resposta que é muito fácil de ver. Tipo, já, indetamente, para não estar aqui a beber nada. Mas tem isso publicado. É isso, é isso. Eu vou ver os votos lá. É porque é o SDT. Não sei. É o SDC e a ETH, a maioria, diria eu. Essas seis moedas, eu lembro-me que a maior parte de elas estava agarrada ao SDC. Havia uma especulação qualquer. Eu penso que é o SDC, mas confirma, Froca. Deixa-me ver, é capaz de ser. Agora, pode ser também, lá está, se for ETH, é menos mal, mas acaba por ir para o mesmo caminho que a Luna com o BTC. Está agarrada à... E se for Maker a fazer o back, então ainda pior. Tentar fazer algo estável no mercado tão volátil. Ainda pior, não. Está ao mesmo risco. Sim, com coisas que podem vir de zero a milhões. A grande vantagem da Luna, não sei se algum de vocês segue o projeto, é os... Na minha opinião, na minha opinião não, na minha opinião bastante desinformada, é que eles têm bastantes yields, bastantes sítios onde fazer yields, o que torna a stablecoin deles interessante. E têm os yields mais altos, mas a questão é lá está. Por quanto tempo é que conseguem oferecer a siltes? Sim, e se a stablecoin afinal não bala um, bala um zero a oito? Eu estive há pouco tempo a ler alguém e dizer que os yields de Luna estariam em vias de acabar, entende, três meses e estava a shortar o projeto por essa razão mesmo. Mas lá está, não saiu o projeto assim tão de perto para conseguir ter essa informação. E os saltos funcionaram enquanto também... É, o Ponsinho, enquanto o Ponsinho ia entrar, também chega um ponto em que pode não haver. Exatamente. Depois, aí, crasha muito rápido. Vamos andando então um bocadinho para a frente. O Fubrocas fica de nos dizer então em que é que o Dai está assente. Vai chegar à conclusão que é em nada. Que é em nada, sim, sim, sim. É melhor, é melhor, é melhor. Mas isso é tipo é ridículo, provavelmente não devia ser... Sim, sim, uma... É tão difícil, não é? É tipo é ridículo, é, não estou a perceber. Tático impossível, literalmente. Os projetos que eu tenho andado a investigar ultimamente, acho estranho a falta de informação que eles têm. Ou então a informação é bastante confusa, não sei se é propositada ou... Ou então mesmo falta de jeito de organizar a informação. Andando um bocadinho à frente então... Programadores que documentam mal o código, mal menos... O ando aqui nunca. Mas aqui não são programadores. Estás falando de projetos que têm meia dúzia de programadores, mas também tem equipa de marketing que se foca basicamente no marketing, vá? Informar o que é que o projeto faz não interessa muito. Acho que também encontrei. Já, já, isso. Acho que eu consigo encontrar. Mas já, a maioria é 33% é TH, 30% o SDSG. Exato, é isso mesmo. Daicolateralization, está aqui, exato. Aliás, é 40... PSG é o SDSG, que se deve ser um voto qualquer, é de si, ou seja, já, já, maioritariamente é o SDSG. Pois, vou corrigir, é 49% é Ether, 30% o SDSG. É metade, metade, quase, praticamente. Não é metade, mas é quase, é quase, é quase. Já tem aqui 10% outros, mas se calhar nos outros também está aqui um... Mas olha, o SDP, por exemplo, é 3%, depois tens o SDSG que é 30%, ou seja, 33%, e o resto é Bitcoin e Ethereum. Portanto, Ethereum é 30 mais 10, mais 3, ou seja, 40 e tal. Bem, o Ethereum continua a ser a maioria, mas perdeu, mas está perdendo um bocadinho o que o Ethereum costumava ser. Pá, primeiro era 100%, obviamente, depois... Pá, sim, a stablecoin, claramente o SDSG ganhou ali uma margem crítica. Mas dá para saber quanto é que está sob coatorizado? Qual é que é o fator de coatorização? Ah, está aqui, é de 67%. Está aqui. 67%, ok. Então, se o Ethereum cair para metade, começa a ser um problema? É pá, sim, mas... Acaba por não ser metade, diria que vai precisar de cair 70%, porque metade é em stablecoins. Ah, já, já, bem visto, bem visto, já tem de ser mais. Olha, bom ponto de vista, realmente é verdade. Já, já, tem de ser mais, tem de ser mais. Tem de cair, tipo, 70% para haver um problema. Mas o site que encontraste foi o DaiStat, se não foi, já agora? Pá, já, mas ouve lá. Mas é ridículo alguém, tipo, isto não é um site feito por um gajo qualquer. Isto não é um site da Maker. Porquê que a Maker não tem esta informação disponível aqui na página principal? Certo, isto é, mas pronto, por outro lado, é um site feito por um gajo qualquer por leitura de dados da blockchain da TG. Sim, sim, que é top, que é top. Mas acho que esta, tipo, esta informação era, pá, é brutalmente importante. Pois ia participar no projeto. Estava lá e estava no site da Maker, escarrapachado. Tipo, eu tenho votos, usei e tenho 100% de pessoas que o dizemos. Claramente já não é assim, portanto, é. Olha, eu próprio tenho de me informar melhor. Quer dizer, pá, isto assim não está a 60 de lima, é brutal agora. Ah, mercado não é estático isto. Neste caso, o regrediu. Eu acho que não, acho que progrediu, mas eu digo já. Não, o regrediu porque deixou-te lá no centro. Ah, não, 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 na Maker sim. Mas, pá, mas eu é que deve estar a ser pisso, não é? De certeza que eu estou a ser pisso e não estou a fazer alguma coisa de aula. Não sei, mas está, mas pronto, mas a gente também não tem jogo ali, tipo... Ok, mas é mais fácil de encontrar. Estás carrapachado. Não estás carrapachado no site. Não, não é rico. Não, não é rico. Pô, não é rico. Também é rico. Também é rico. Também é rico. É o teu adblocker que está bloqueando aí o pop-up. Tipo, dieback. Havia até ali no fim do site. Por linhazinha a dizer. Dá a ir back. Se vocês forem ao MakerDao, vocês têm tipo ecosystem, vocês clicam logo lá. Não é para pensar. É aqui no ecosystem. Dei ser para aqui, não é? Não. Não é para aqui. É que é a informação mais importante, que é, será que isto é mesmo back? É que, tipo, não tens nenhum sítio que mostre aqui. Estás a ver? Não tens status lá de... Absolutamente lá de... É tipo, é rico. Pá, mas pronto. A partida daí, daí está-se bem colateralizado. Podem confiar hoje. Hoje eu digo que podem confiar. Se quiserem comprar hoje, comprem. Mas amanhã vem. E ainda bem que os devs estão a ouvir e vão tratar. Exatamente. Vão já resolver isso. Pá, nós há uns episódios falámos de sanções, nem se lembram. Parece que em Portugal existe um grupo de pessoas que quer criar um task force para aplicar as sanções à Rússia. Uma dessas pessoas é a Ana Comos. E ela disse umas coisas engraçadas. Vamos ouvir. Por exemplo, um dos aspectos que focamos, concretamente na carta ao Primeiro-Ministro, a questão dos ativos dos portfólios em criptomoedas. Sabemos que é exatamente hoje um dos refúgios dos kleptocartas russos a ser organizada. É exatamente... O nosso país tornou-se um país de risco. Considerado internacionalmente um país de risco por ser, de facto, um país acolhedor dos operadores das criptomoedas. Que não pagam impostos, que não são controlados, etc. É o esquema ideal para o branqueamento de capitais. É dizer que, olha, fiz 3 milhões a jogar em criptomoedas no Bitcoin e nessas coisas. É inacreditável que isto se passe no nosso país. Portanto, que isto tem que acabar e que, sem dúvida, este tem que ser também um dos enfoques dessa task force. E vai, obviamente, exigir medidas por parte das autoridades portuguesas que esse grupo de trabalho pode propor e que o Governo e o Parlamento depois terão que aplicar. Rico, santo um dos operadores de criptomoedas em Portugal, andas a fugir aos impostos. Se ando. O meu bolso da empresa, caraças, pá, está cheio. Está cheio de dinheiro de pedir aos impostos. Se a mulher soubesse o teu pago de impostos todos os anos, calava-se, pá. Fogo. É impressionante. Por acaso, cada vez que eu vejo uma política de dizer que nós pagamos poucos impostos, eu penso, tipo, nas empresas que eu já tive e, tipo, nos impostos que eu já paguei, e penso assim, foda-se, tipo, se tu alguma vez tiveres uma empresa tua, tipo, que não sejam um esquema, estás a ver, um taxa, uma mulher de qualquer marado. Seja uma empresa, Ricardo, que tu prefere essa porra do negócio. Pagas os impostos normais que o cidadão paga, pá, tipo, não sei, a conversa mudou logo, estás a ver, tipo, é impossível de desconhecer-se, é impossível. Acho que é impossível. Não, mas... Sim, o que as empresas que são as moedas mais fazem em Portugal é fugir aos impostos, claramente. Fogo. Olha, para terem noção, pagar imposto em Portugal é uma coisa que é tão importante para as empresas que elas preferem não pagar os empregados e pagar impostos. Isto é mesmo verídico, porque se o senhor de uma empresa não pagar os impostos, ele literalmente está, tipo, tem que estar na merda, estar na merda, tipo, literalmente a merda, portanto. A maior parte das empresas às vezes nem pagam os salários e pagam os impostos, porque fazem isso mesmo, porque o Estado não perdoa literalmente. Portanto, não quero saber... Mas isso é medo do fisco, isso também eu tenho medo. Pronto, está bem, mas eu acho triste, eu acho que isto não... E, obviamente, quando isto não descrevo nada, é absolutamente irrelevante, mas, sei lá, dá-me pena, dá-me pena ter isso agora. Tu tem que ver mais medo do fisco do que ter medo de, sei lá, de não pagar as pessoas. Não, mas... Certo. Mas, pronto, essa intervenção está cheia de pérolas. Está mesmo cheia de pérolas. Pois é, olha, o nosso... Estamos a falar de sanções da Rússia, não é? E depois, o nosso país é um antigo de fugitivos aos impostos que utilizam esquemas de criptomoedas. E o bitcoins e essas coisas. E depois... Certo, o bitcoins e essas coisas. Porque é fácil fazer três minutos e dizer... E depois, empresas como a minha estão a ter todos os cuidados para cumprir com as sanções que estão a ser aplicadas no mercado. É doente. E se calhar é mais fácil aplicas que o Banco de Portugal e sei lá, outro banco qualquer. Não, o Banco de Portugal o que faz é gerir ou verificar os nossos procedimentos. O que tu queres dizer, pronto, ok, do que outro banco qualquer, sim. Certo. Enfim, primeiro porque sinceramente não os há. Há alguns, digamos, milionários, mas oligarcas em Portugal, zero. Enfim, não sei o que é que... Não, temos o Abramovic, supostamente. Ele só tem a nacionalidade. Pronto, eu quis falar com criptomoedas. Sim. Enfim. É pá, eu... Há muitos conhecimentos. Eu gostava de saber onde é que ela vai buscar o conhecimento dela, se quer ir ao Facebook. Mas isso é que é a questão do quê? Pá, tipo, como é que é possível? Tipo, isso é legal. Isso é legal porque eu não me avisava, não é? Não é para estar na decisão de ter alguma prova, não é? Tipo, prova que ela tem que em Portugal se cometem esses crimes que ela está dizendo. Tipo, prova que ela tem para estar a dizer disparos nisso? É que se ela tiver prova, ela me vai apresentar. Porque senão é tipo... É difamação, não sei do quê, mas é um bocado de difamação. Pelo menos provas... Há um processo de crime, manda uma denúncia para o Banco de Portugal, para... Há um processo de crime, já manda uma denúncia para o Banco de Portugal. O argumento dela é que o Portugal não liga nada disso. Está... É um crypto faroeste. Sim, não, e enquanto... Óbvio que essa malta está a usar as offshores e não sei o quê, não vejo ninguém preocupado e não vejo ninguém a falar. É pá, você... Eu não sei se a gente falou nisto na outra vez, mas a única conta que se encontrou em Portugal sancionada tinha 200 euros. Por favor. Não há cá oligarcas russos. É pá, eu vi a entrevista toda dela, isto é só um bocadinho, é pá, e segundo ela a terem apanhado só 240 euros é uma vergonha, porque claramente há mais e não foram encontrados. Se calhar é ela que está a esconder. Se calhar. Ou então há milhares. É pá, mas lá está, há aqui muita falta de conhecimento. Não sabemos onde é que a mulher vai buscar a mulher, a senhora, a senhora dona Ana Gomes, um dia queremos estar a cá. Não, eu estava a dizer preocupada com as offshores. Também está, também está. Aí não me estamos surto, há muito que ela falasse disso tudo. A questão é que pega no cripto do nada. Está a falar da questão das sanções, mas de um momento para o outro pega no cripto e pega por todo lado, não se paga impostos, porque as pessoas ficam milionárias um dia para o outro e não pagam nada, dizem que encontraram no cripto e por aí fora. A minha pergunta para vocês é se acham que este tipo de pessoas, identidades, não é só ela, é um grupo, vai ter algum impacto no nosso mercado, no nosso mercado, na nossa área, eles vão conseguir fazer algum tipo de pressão junto do governo? No mercado não, mas óbvio que têm impacto na opinião pública e por arrasto nas decisões que o governo toma ou não. Agora, a nós no mercado, sei lá, a mim dá um bocado igual, eu só ouvi isto porque tu puseste aqui agora. Pai, deixei de ver esses gajos. Epá, o que eu tenho aqui a propor é, ok, estas pessoas formam grupos para se representarem e com todo o direito, nós também temos que nos fazer representar e acho que… Ou então infiltrar-nos nesses grupos. Ou então infiltrar-nos nesses grupos, Manoel Lujabeixo. Não, mas temos que nos fazer representar e acho que a APBC é um bom sítio para isso. Sim, acho que é um bom veículo. Se vocês ainda não são sócios, ponderem que o pessoal lá está a se organizar e para contrapor a este tipo de informação ou contra-informação, a APBC acho que vai ser um ótimo meio. Pai, repare, e eu falando até como presidente do Conselho Tecnológico, a pergunta que eu faria, pá, é uma coisa muito simples que é, se é uma coisa que é transparente, não é? Tipo, as transações são públicas, a certeza é que faz por causa de cometer crimes, pá, numa rede que é 100% transparente, isso é a coisa mais estúpida que é, não é? Tipo, pá, que gajo, sou eu que não vai querer fazer isso? Não percebo. Pode acontecer, não digo não, mas pá, na sua maioria eu… Não, acontece de certeza. Não, não, acontece de certeza. Não, não, acontece de certeza, mas muito mais fácil. Não, não, acontece de certeza absoluta, pá, isso é sempre gratuito que acontece. Mas, numa perspectiva, olha, estamos à bocada a falar de raço, pá, de raço, pá. Agora, se é inteligente, acho que é um bocado freio, porque é isso mesmo. É que não é inteligente mais facilmente, se faz uma transação legal com o cash, pá, é uma probabilidade de o céu alguma vez apanhado, é muito menor do que com o bitcoin, está para sempre escrita na porra da blockchain, não há forma de se alguém conseguir identificar aquela transação. Então, já fui. O que pode ser que eu tenha conta, basicamente? Não faz sentido, sinceramente. Como o Ricola diz, e também é verdade, pá, não é que não aconteça, acontece, mas não há uma forma muito inteligente de fazer. Se eu quiser fugir aos impostos. E todos os estudos, até agora, que foram feitos nisso, mostraram que sim, existe, mas a percentagem é muito pequena. Em relação ao global, claro. Acho que concordamos todos. Ok. Vamos convidar a doutora Ana para vir cá, discutir connosco e explicar-nos o seu ponto de vista. Mais uma notícia desta semana que eu achei bastante positiva. Parece que o Kraken já aceita depósitos e levantamentos em Lightning. Yay! Yes. Ah, é? Nice. Isso é fixe para tirar de lá o dinheiro. Eles têm um Lightning defix, portanto, estava à espera que mais cedo ou mais tarde, eles fizessem isso. Pá, ainda não experimentei, mas agrada-me bastante, são menos fixos. Têm que experimentar. Alguém você já experimentou? Aliás, só uma coisa que sabia. Não experimentei, mas acompanhei a publicação, pá. Sim, mas se eu tiver Bitcoin tenho que passar para a BTC Lightning, não é? Lá dentro. E depois posso tirar. É isso? Não, não, não. Não existe BTC Lightning. É Bitcoin. Sim. É Bitcoin. Sim, mas então eu... Tu tiras para a tua carteira de Lightning. Lightning direto. Bitcoin que lá tens. Direto, ok. Como faz sentido. Epá, falei em Lightning, também li há pouco que irá existir uma stablecoin de Lightning. Nenhum de vocês sabe disso? Não. Vou-me informar e depois falo disso. Eu também não li a sério, só achei interessante e... Certo. Porque há vários projetos que estão de volta disso agora. A Tether está a fazer um projeto e a Lightning Labs fez agora um raise de capital também para trabalhar numa ideia passiva. Acho que essa é a notícia que eu apanhei. Mas não anunciaram qual é que seria a stablecoin que iriam utilizar. Portanto, aquilo vai ser... É um protocolo. Eles trabalham... Fazem protocolos. Deu-me a entender que seria um protocolo em cima de Lightning e Bitcoin. Sim, sim. Ok. Não, o que eu quero dizer é que é um protocolo que pode ser utilizado para qualquer stablecoin. Mas a ideia é funcionar um bocado como a Lightning, tipo, fazes low-cost funds e depois transacionas lá dentro. Mas, neste caso, fazer... Certo. Lá dentro tens uma representação de uma stablecoin. De uma stablecoin. Mas, então, tinha o mesmo problema das algoritmicas. De que falar um grande local. Não, porque tens o backing na L1. Em Bitcoin, que pode variar o preço. Não, não. Não, 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 não. Totalizado. Vamos a falar de teres lá o Tether ou teres lá o SDC representado. Ok. Na layer 2. Está representado na layer 2. Isso vai ser interessante. Tenho que ler. Tenho que ler. Acho interessante. Pá, tem... Básico, não é só stablecoins. É qualquer asset. É, ok. Pode ser representado em layer 2. Vamos ter Monero em Lightning e Bitcoin. Sim. Vai ser a primeira utilização. Falando... Estamos quase a fechar. Já cá está a nossa horinha. Estávamos há pouco a falar em guerras. Vocês acompanharam a guerra dos pixels no Reddit? É pá. Eu vi bueda posts, mas não acompanhei muito. Pode falar o que é que é isso? Quem é o que é que é? Vou acompanhar nada. É pá. O Reddit, volta e meia... Volta e meia não. Foi a segunda vez. Faz uma... Uma página onde é possível tu ias lá com a tua conta e pintares um pixel de 20 a 20 minutos. Chama-se Pixel Wars? O que é que é? O place. R barra place. 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 R place. Basicamente as comunidades juntam-se em volta dessa borda e tentam desenhar coisas. Coisas vacalhas. A comunidade portuguesa. O R Portugal vai para lá desenhar bandeiras de Portugal. Camões e afins. Certo. E as comunidades cripto vão para lá desenhar criptomoedas e outras comunidades vão desenhar outras coisas. Certo. E depois podes desenhar em cima das outras. Exatamente. É por isso é que é Pixel Wars. Que é engraçado. E uma coisa que aconteceu engraçada é que eu acompanhei o português e o Monero, que são as comunidades onde eu sei que estou mais presente. A comunidade Monero, eles fizeram um desenho muito giro e eu vi um posto no rádio a dizer estava lá a mascote de Monero, que é uma rapariga, e eles disseram É pá, mostrar as mamas da Monero Sun, tudo bem. Agora desenhar em uma pila é que não. E pronto, este ano que eu não ia corrigir. E depois aconteceu uma coisa muito gira que eu vou demonstrar. Monero. Decentralize a cripto-currência. Delete it. Delete the whole thing. Clear this entire screen out. Clear the entire thing. Save the dragon and save the soul thing. This is fine. Delete this entire thing. Get rid of it. Yeet it and delete it. Get rid of the whole thing. Destroy it. It's a fucking bullshit, KryptoGorn. Pronto. Basicamente, um influencer qualquer. Olhou para Monero, viu querer criptomoedas e me mandou a comunidade dele a pagar. Que ele foi perfeito. Trai no minuto. E esse cara é grande, portanto. Asmogandas. Asmogold. Não conheço. Só ouvi agora o vídeo dele. Não faço nada. É pá, é influencer. É profissional. Twitch. Serve-me. Faz como o quê? Eu gasto em 30 milhões de habitat. Ah, jogos? Nice. Top. Stream a gameplay. Isso. É pá, pronto. Por outro lado, está lá um quadro de One Piece muito bom. Se a nossa comunidade não viu o AirPlay, vão ver, só pela curiosidade que ele tem uma arte engraçada. No meio do caos, está lá coisas giras. Sim. O Moner nesse momento deixou de existir, a comunidade teve que desistir daquele espaço e não conseguiu lá construir mais nada e foram para outra parte da bordo construir um logo mais pequenino. Deslímpico, foi o link, cara. Em termos de criptomoedas, contendo em pixels, o Bitcoin conseguiu desenhar 414 pixels, o Nano 565, o Moner 1.547, o Dogecoin 2.733 e os grandes vencedores, o Lopring, Ethereum e Mutable X, tipo 1.500 e 2. Muito bem. Loopring. Quem é que foram os vencedores? Loopring e o quê? Ethereum. Foi Ethereum, tipo, deve ser o logo do Ethereum, por acaso não o vi, mas deve ser o logo do Ethereum, mais Loopring e Mutable X, não sei o quê. Mutable X, é. É de jogo. Foi giro, foi giro. Vão ver o AirPlay, se está engraçado. Está pela arte. Por acaso eu tenho visto isso nos últimos dois ou três dias e também tenho encontrado umas coisas engraçadas. Terminou hoje. Portanto, já não dá para desenhar nada. Agora é mesmo só ver. Estava uma altinha. Por esta semana, acho que está tudo. Vocês têm alguma coisa queiram acrescentar? Não. Está tudo aviado. Ok, caros ouvintes, obrigado por nos ouvirem até ao fim. Vocês são o máximo. Não se esqueçam de partilhar este episódio. Olha, foi muito interativo esta sessão que esteve a sessão. Bastante. Não se esqueçam de partilhar este episódio e meter aquele like gostoso. E já agora, se precisarem de... Se tiverem um podcast e precisarem de edição, contactem o nosso senhor podcast. Até para a semana. Até para a semana, pessoal. Tchau, tchau. Adeus. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.